Hoje foi um dia muito gostoso na casa da família da cantora Marília Mendonça Também com um delicioso almoço preparado pela dona Ruth Dias e o esposo David E de folga o filho João Gustavo e sua namorada Um dia perfeito de almoço em família E pra descontrair, João Gustavo abriu uma caixinha de perguntas e respostas na sua rede social Enquanto ele respondia os fãs, o Leozinho surgiu e roubou a cena com tanta fofura E depois de ter feito algo simplesmente apaixonante Foi o suficiente para os fãs começarem a mandar várias mensagens a toda a família Confira o vídeo Bom dia meu povo, bom dia não, quase boa tarde já né Mamãe fazendo papá ali Dá bom dia Bora, passando pra avisar vocês que hoje tem uma novidade Conselhos amorosos do Gustavo Vou deixar a caixinha de perguntas já pra gente começar Começar logo cedo Vamos tacar o pau nos ex, tacar pau no namorado, tacar pau em... Tudo, tudo que tiver Conselhos amorosos do Gustavo Vou deixar a caixinha já Uma pausinha aí nas perguntas e respostas porque olha quem chegou Oi? Oi galera Oi? Manda beijo Léo E agora eu gostaria de saber a sua opinião Você acha que o pequeno Léo se sente mais à vontade na casa da dona Ruth Ou na casa de Murilo Ruf? Deixe aqui nos comentários Aproveite para se inscrever neste canal E ativar o sininho das notificações Deixe também a sua curtida E voltaremos em breve com mais um vídeo E voltamos em breve com mais um vídeo